Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. São 10 horas pelo horário de Brasília e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E eu vou começar essa edição falando de política. Olha só, a PEC da transição deve começar a ser discutida hoje no plenário da Câmara dos Deputados. Para que a tramitação da PEC fosse agilizada, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, anunciou o texto à outra PEC, a 24 de 2019. A manobra possibilita que o texto vá direto ao plenário da Casa, sem passar por comissões. Apesar da entrada no sistema, a expectativa entre líderes do Congresso é de que o texto seja votado entre a terça e a quarta-feira. Antes, o presidente da Casa deve definir um relator para a proposta. E o escolhido precisa divulgar um parecer sobre o texto, etapa que pode acontecer no plenário da Casa. Na Câmara, normalmente, uma PEC precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça, que analisa a constitucionalidade da proposta, e depois por uma comissão especial, e só então pelo plenário. O texto da proposta expande o teto de gastos públicos em 145 bilhões de reais por dois anos. Além disso, prevê a abertura de cerca de 23 bilhões de reais para novos gastos fora do teto. E atenção a essa notícia. O prazo para solicitar o saque extraordinário do Fundo de Garantia termina na quinta-feira. Confira. Até quinta-feira, o trabalhador pode solicitar o saque extraordinário do FGTS. Depois dessa data, o dinheiro retorna para as contas do fundo. Quem não recebeu o crédito de saque extraordinário do FGTS de forma automática, pode solicitar por meio do aplicativo. Todos os trabalhadores com saldo disponível no fundo de garantia têm direito ao saque de até mil reais. Após a solicitação, o valor deve ser transferido para a conta da Caixa em até 15 dias corridos, e pode ser utilizado em transações eletrônicas, saque em espécie ou transferência sem custo para outras contas. É possível realizar ainda transações por meio do PIX, além de efetuar saques nos terminais da Caixa e nas casas lotéricas. Segundo a Caixa, aproximadamente 12 milhões de trabalhadores não efetuaram o saque, o que corresponde cerca de 8 bilhões de reais que ainda estão à disposição. E eu falo de educação, agora hoje acontece o segundo dia de provas da segunda fase do vestibular da Unicamp. Os exames desta etapa são de matemática, interdisciplinar e de conhecimentos específicos de cada área. O primeiro dia de provas aconteceu no domingo e a abstenção foi de 7,6%. O percentual é o menor desde 2009. Foram 996 ausentes entre os 12.708 estudantes convocados para esta etapa do processo. São Paulo foi a cidade que registrou mais candidatos ausentes. A prova hoje começa às 13 horas e terá 5 horas de duração. Portanto, atenção aí aos candidatos. E eu mudo de assunto agora para falar de notícias internacionais. A atual presidente do Peru, Dina Boluat, anunciou nesta segunda-feira que vai apresentar no parlamento um projeto de lei para antecipar as eleições do país, para que aconteçam em abril de 2024. A proposta reduz o mandato da atual presidente em dois anos e busca aplacar a indignação da população, que exige a convocação imediata de eleições presidenciais e legislativas. Decidi assumir a iniciativa de chegar a um acordo com o Congresso para antecipar as eleições gerais para abril de 2024. Nos próximos dias, vou enviar um projeto para isso e vamos alcançar um entendimento com as forças políticas no parlamento. Boloarte, que assumiu o governo na quarta-feira passada, depois de uma tentativa frustrada de golpe de Estado do então presidente Pedro Castilho, também anunciou um estado de emergência nas áreas do país que registram protestos violentos. As manifestações ganharam força em várias cidades do Norte e do Sul Andino em repúdio ao Congresso e com pedidos para a libertação do ex-presidente Pedro Castilho, destituído pelo Congresso e detido por sete dias desde a última quarta-feira. Ao mesmo tempo, sindicatos rurais e organizações representativas dos povos indígenas convocaram uma greve por tempo indeterminado a partir de terça, em apoio ao castilho, que vem de uma família de camponeses. E pelo menos cinco pessoas morreram e outras doze seguem desaparecidas após a explosão de um prédio na ilha britânica de Jersey, no Canal da Mancha. Cerca de doze moradores permanecem desaparecidos e não está descartado que havia visitantes no momento da tragédia. Com a ajuda de cães farejadores e especialistas do sul da Inglaterra, os bombeiros de Jersey passaram a noite trabalhando nas buscas entre os escombros. Como muitos outros moradores da ilha, a ministra-chefe do território britânico, Christina Moore, disse que acordou durante a noite com o barulho da explosão. A Island Energy, fornecedora de gás de Jersey, informou que trabalha com os bombeiros na investigação das causas da tragédia. E essa edição fica por aqui, eu agradeço demais pela sua companhia e convido você a continuar ligado em nossa programação, porque às 11 horas eu volto com mais notícias para você. Até mais!